Olá meus amigos, eu sou Igor Abantes e estamos começando mais um Ponto a Ponto Hoje conversando com a nossa ilustre amiga Josi Honório E vamos tratar de um tema bem importante na nossa sociedade atual Seria a família como ponto de convergência do passado Josi, de início agradecer mais uma vez o seu apoio com a gente aqui no Ponto a Ponto É um grande prazer receber amigos como você aqui Eu é quem agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando na visão da doutrina espírita Para a gente começar esse bate-papo Josi, eu lhe pergunto Nós podemos dizer que a família é uma grande oportunidade de resgate? Essa aí é a pergunta, que vem aquela resposta bem clássica Realmente a família é esse ponto de encontro com o passado Diante dos desacertos que nós fizemos nas nossas caminhadas Então vai ser... e é interessante que a espiritualidade sempre está nos dizendo Que a terra é uma escola, que a família é a sala de aula dessa escola Porque é lá onde nós vamos ter os primeiros ensinamentos de como nós convivermos uns com os outros Então a família está ajustada para dar um ensinamento a esse espírito que chega E nós, na escala filogenética, nós somos os seres mais dependentes do adulto Se nós não tivermos um adulto que cuide da gente, a gente não consegue sobreviver E dentro desse cuidar, entra os valores morais, como ele se comportar, como ele lidar com o outro Como ele conviver, como ser tolerante Então tudo isso nós vamos aprender nesse núcleo familiar que depois vai se ampliando Vem a escola, vem aquele clube que eu participo E aí a sociedade de uma forma geral Então a família é o grande ponto de encontro desses espíritos devedores E aí puxa também para um outro lado Eu queria que você falasse um pouquinho em relação à responsabilidade da família Na estruturação daquele ser humano Porque aí você falou muito bem já em relação à educação, em relação ao exemplo Mas não só isso Nós sabemos que os pais, eles também são responsáveis pela formação de caráter e preparação do filho para a vida É interessante porque nós fomos olhar os animais que vivem em grupo E aí vamos pegar os animais, os próprios e racionais Eles necessitam do cuidado e da orientação Porque eles vão ter a proteção E vão ao mesmo tempo ser preparados Para caçar, é tanto que depois a mãe sai ensinando Quando nós estamos na nossa condição enquanto humanos Nós vamos precisar que esse adulto e aquele que faz a função paterna, materna Ele dê essa proteção e também prepare Porque nós nos construímos na relação com o outro Então, no primeiro momento, entra a mãe Que é essa grande, eu digo assim, o grande cartão de visita Desse espírito que está chegando Ele começa nove meses ali Cria-se essa ligação E depois entra o pai até criando Fazendo um divisor de águas Porque senão a criança fica nessa ligação E poderá vir criar problemas mais na frente E o pai, ele entra quebrando um pouco esse vínculo Ou seja, a função do pai é criar Na percepção dessa criança que está chegando, recém-nascida O diferente Porque ela acha que ela e a mãe é uma E quando o pai entra cortando essa ligação Ela começa a ser introduzida no mundo da convivência com o diferente Então, é primordial, é fundamental Esse início, esse núcleo Que começa aí, a partir daí, vem os avós É interessante, João Elias, ele tem um livro Constelação Familiar Não aquela constelação que existe com a terapia Mas ela traz essa constelação Que a constelação tem o astro principal E os outros que estão circulando em volta Então, ela diz que os pais É esse astro principal E todos os outros Aí vem os filhos, avós, tios, primos, sobrinhos Entram complementando essa relação Essa convivência Porque todas as pessoas que nós vamos lidar No nosso núcleo familiar Tem caracteres, tem personalidades Que nós vamos encontrar na macro Na grande sociedade Então, o núcleo familiar é o micro Que eu vou aprender a lidar Com essas personalidades Que no futuro estarei lidando Na sociedade maior No núcleo maior Então, tratando em relação a essa questão Da proximidade familiar Dos constituintes da família Nós temos sempre os mesmos parentes Durante a nossa jornada Encarnação, após encarnação Então, você é sempre filho de Maria Com João? Nem sempre Pode até acontecer Mas não como uma regra Nós vamos vir nos mesmos núcleos familiares Sempre no sentido de resgatar Aqueles nós que nós criamos anteriormente Então, enquanto esses nós não forem desfeitos Nós estamos vindo nesse núcleo Mas eu posso vir nessa Como mãe e aquele filho Na outra Posso vir como irmã Daquele filho E outra como esposa E assim vai havendo uma grança Até dependendo das circunstâncias E das necessidades Para refazermos esses laços Desatar os nós criados E darmos o laço Precisamos ter esses papéis Porque cada papel tem a sua função Tem a sua importância Dentro desse núcleo Seja como avó Seja um irmão Então, poderemos vir Nos mesmos papéis Em papéis diferenciados E dependendo de já ter Refeito esses laços Vim como amigos Com alguém próximo Que vai dar um apoio Às afinidades positivas É necessário Para a gente fazer Essa nossa caminhada Então, como é que se dá Esse planejamento familiar Durante a vida espiritual O planejamento A preparação para o reencarne Como é que isso acontece? Quando nós desencarnamos Nós vamos identificar Os espíritos afins E vamos também identificar Na caminhada que nós tivemos aqui Aquilo que nós criamos As distensões Quando vamos fazer O nosso planejamento Aquelas distensões Daqueles espíritos Aí vamos nos reunir E ver como podemos resgatar Qual o momento E aí a gente lembra bem A Sigismundo Que é o clássico Inclusive quando a gente estuda O Wesley A gente vê lá O processo de reencarnação O mundo em sonho Aqueles genitores Que estão para receber Esse Gismundo É levado ao mundo espiritual Porque há uma rejeição Mesmo tendo sido planejado Antes Mas quando eu chego aqui Eu posso mudar Ter outro roteiro Então havia uma dificuldade Do pai aceitar Então a espiritualidade Ainda leva Veja, mesmo planejamento Acontecendo lá Mas poderia Que não se efetivar Mas mesmo assim Houve toda uma conquista Uma aceitação Sabemos que nada É imposto Obrigatoriamente Com exceção Das reencarnações Compulsórias Mas há toda uma É um exercício Para que sensibilize Da importância De aceitar Então como nós estamos lá Da mesma forma Vai acontecer Quem vai ser o pai Quem vai ser a mãe As obrigações É uma possibilidade Como filho de um desafeto Tentando aí Então reaver aquele débito Que nós criamos Em encarnações passadas Ou eu vou reencarnar Como filho de um grande amigo De outra encarnação Que agora eu vou reencarnar Como filho O tempo de preparação Para esse reencarna é o mesmo O acompanhamento espiritual Para aquele espírito reencarnante Se dá da mesma forma Como é que é isso? Depende da aceitação Daquele que está recebendo De antemão Se eu tenho afinidade Então isso não vai ter Problemas O percalço, o percurso Aí vai ser tranquilo Se é aquele que as afinidades Ou seja, as energias Já tem um pouco de dificuldade Então esse movimento Essa regressão Que o espírito vai ter Para encarnar Então vai ter um processo Diferenciado Vai ser mais lento Pegando o exemplo De Cisjus Mundo Vai ter que ter Uma catequese Um diálogo Um diálogo Por sonho Elevado Então toda uma preparação Que teve antes E está tendo agora Novamente Quando esses espíritos Estão reencarnados E está para receber Esse outro Com um filho Então vai ter esse Diferencial Eu pego até porque Aconteceu uma coisa interessante Comigo Que meu filho Então completou agora há pouco Seis meses E antes de Giane Engravidar Ela ainda estava se preparando Para engravidar Uma grande amiga Teve a comunicação Do espírito Que chegou perto dela Ela disse que era uma Uma criança Que ela não conseguia identificar Se era menino Ou menina Mas que chegou perto dela No ouvido dela E disse Diz para eles Que eu já estou perto deles Eu ainda me arrepio Porque eu lembro Da forma Como eu recebi a notícia Ela encheu os olhos De lágrimas E relatando Como é que era Engraçado que Eu sonhei uma vez Com o suposto filho Imagem eu não lembro Mas a sensação É exatamente a mesma Quando eu tremei nos braços hoje É muito engraçado isso Essa ligação é muito interessante Esses laços Esses vínculos De afetos Que são criados Eles são indestrutíveis É por isso que às vezes A gente imagina Que só essa família Com sanguinho aqui Quando se desfaz E você vê O que o evangelho nos diz Que os verdadeiros laços São de afinidade Porque mesmo Na consiguinidade Que nós estamos aqui Esses laços Mesmo com dificuldades Eles não conseguem se romper Fica as agressões Mas você não Você não rompe Definitivamente Esse romper Bem as teatro Porque você rompe Materialmente falando Mas dentro de você Aquilo que você vivenciou Está gravado Nas suas memórias Desse pai Dessa mãe Você pode ir para o outro lado Do mundo Mas essas memórias Elas vão estar sempre Fazendo presente E muitas vezes Eu não saber lidar E a gente vai pegar Muita questão Filhos De não saber lidar Com os meus pais Eu saio de casa E essa dificuldade Ele vai levar Para todas as outras relações Porque se eu não conseguir Com essas pessoas Que eu De início Tinha um afeto Tinha um vínculo Tinha uma ligação Eu não consegui Nem resolver Eu não vou conseguir Resolver Com os outros Que eu não tive Essa construção Inicial Então vai ser Aquilo que vai estar O tempo todo Brigando com Deus E o mundo Por quê? Porque essas situações Não foram Esses conflitos Não foram resolvidos E eu vou Externar todos esses conflitos Então se eu não consigo Com isso Eu não quero dizer Que a gente Não vai ver Que aquele pai Foi severo Era aquela mãe Castradora Não é isso Mas é que eu tenha Isso resolvido Dentro de mim Posso não concordar Com esses pais Mas eu aceito Com eles Então Posso não conviver Com eles Mas eu não tenho Aquele ódio Aquela raiva Aquele que quando eu penso Eles estruturam Que na verdade É o que deve ser trabalhado É o que deve ser trabalhado Que é o que compromete Aquela relação É o que? É o sentimento Que você alimenta Perante aquela pessoa Ou aquela situação Não é isso? Mas Josi Você tratou bem De um ponto aí Que aí já faz parte Da nossa próxima pergunta Que você trata aí Em relação Às proximidades A similaridade As sintonias As harmonias Em si E aí muitas e muitas vezes A gente vê que a harmonia Não depende da relação parental Muitas vezes Você não se dá bem Com seus irmãos Mas tem um grande amigo A quem você denomina De irmão Ao qual você nutre Muito mais amor Fraterno Do que aquele seu irmão Consanguíneo Como é que a gente Como é que a gente Atribui isso? Como é que a gente Explica isso? O primeiro É Geralmente A gente diz assim Família A gente não escolhe Materialmente falando Família A gente não escolhe Os amigos Eu vou escolher Aqueles que eu passo A ter afinidade Então da perspectiva espiritual Aquele amigo São espíritos Que temos afinidades De outras relações E aí nos encontramos Que vamos até entender Que muitas vezes Você vai encontrar Pais de amigos Que com minha relação Com os meus pais Não são tão favoráveis E eu encontro Às vezes Naqueles pais Aquelas situações Que vão me orientar Me guiar Eles assumem Esse lugar Essa função De pai Por afinidades Antes construídas E aí a gente entende A importância Dessa rede Que a gente cria Quando a gente chama E aí a Joana coloca Essa constelação familiar Porque às vezes Vai ser até aquele tio Eu não me dou muito bem Como meu pai Mas aí eu tenho um tio Eu tenho uma tia Que faz essa E a gente encontra Muito isso No âmbito É aquela que está Sempre dando Calma Contornando Amortecendo Amortecendo os conflitos Então são aqueles espíritos Afins de alguma forma Vem também para contribuir Para que esse núcleo aqui Consiga Se superar E resolver Desatar os seus nós Ajudar Ajudar Contribuir Daí o porquê Nós somos Espíritos afins Reencarnando Nesse núcleo Com essas Consanguinidades Mas no sentido Sempre Na visão Da doutrina espiritual De refazermos Esses nós Que foram Construídos Então Vai acontecer Demais Encontrarmos Amigos Na doutrina Ah, mas isso aqui é minha família Porque a gente começa a Conviver Com espíritos Muitos afins Até Para Desenvolver Determinadas Atividades Eu ouço muito dizer assim Qualquer projeto Vocês aqui Quando elaboram O projeto Deja ser um filho E vocês vão ver Crescer Desenvolver Dar frutos Não é aquele espírito Que vem Mas é Uma proposta Para levar Esclarecimento Orientação A outros espíritos Então veja Que essa atividade Essa relação Familiar Que nós estamos chamando Que é essa Criação De Laços afetivos A gente está Tentando Fazendo Seja com os Filhos Os espíritos Que estamos recebendo Sejam Nas nossas Atividades Rodineiras Nós estamos Sempre nessa Relação De Convivência Estabelecendo Vínculos Afetivos E aí Nós vamos Construir Grandes Amigos Que em outras Oportunidades Estão lá Nos auxiliando Porque na família É o teste Maior A gente costuma dizer Que os amigos São as famílias Que a gente escolhe José Agora passando Um pouquinho Mais para frente A gente vê Que à medida Que a sociedade Vai evoluindo Materialmente As famílias Vão diminuindo Em número De constituintes A gente A gente Vinha Há Dez Vinte 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 Cinco Anos Atrás Um casal Ter dez Filhos Quinze Filhos Vinte Filhos Como eu conheço Hoje em dia Tem casais Que optam Por não ter Filhos Isso faz parte Do planejamento Espiritual Ou é apenas Uma consequência Da sociedade Moderna Se nós partimos Do princípio Que nada Do que acontece Aqui Aqui é uma cópia Do que acontece No mundo Espiritual Nós hoje Vivenciamos Algo Que nós vamos Chamar Da modernidade Ou seja A mulher Foi para o mercado De trabalho Economicamente Se sabe Que há um custo Na criação De um filho Na escola Uma pessoa Para cuidar O que Tempos Atrás Isso era Facilitado Até pela própria Convivência Ou seja Estavam ali Os avós Os tios Todo mundo Na mesma cidade Tudo próximo O que hoje Não acontece De repente Você tem um filho Ele vai embora Nos Estados Unidos E você fica aqui É É a questão Da vida Moderna Então Hoje A mulher Para ter um filho Ela pensa Se ela está No mercado De trabalho Como deixar Então isso Já dá Um limite Para que Você tenha Um ou dois filhos Implicando Todas essas questões Econômicas Depois Vem o anticoncepcional Antigamente Não se tinha Hoje A mulher Já se dá De vivenciar Sua sexualidade Com prazer Sem necessariamente Ter que Procriar Mas paralelo A isso É interessante Que a gente Vê algo Quer dizer Algum grupo Da sociedade Tendo filhos Mais tardiamente Isso aumenta a mulher Mas aí vem um grande índice De gravidez Em adolescência E a gente está vendo Cada vez mais Adolescente Que aí a gente considera Aquela gravidez De risco Que são adolescentes 13, 14, 15 anos É como se fosse Assim um paradoxo E aí De alguma forma Os espíritos Estão chegando Aqueles que necessitam Virem Necessitam aprender De alguma forma Essa conexão Numa outra ponta Ela está Acontecendo E em relação Aquelas mulheres Que ocorram Por não ter filho Há algum Prejuízo espiritual Alguma Alguma Como é que eu posso dizer Comprometimento Evolutivo Por ocorrar Não ter filhos Não Porque veja Se ela não se sente Com condições Posso Vamos dizer assim Me comprometir lá Eu chego aqui E começo a ver Que não tenho Condições de ter Mas eu começo A criar Projetos E aí a gente Conhece Grandes projetos Desenvolvidos E não precisa nem A gente ir muito longe Se a gente for pegar Divaldo Pereira Franco Os filhos Os filhos Divaldo O mandamento Impossível Se fossem todos Gerados por ele Então Vamos encontrar Várias pessoas Várias mulheres Que vão estar À frente De projetos Acolhendo Todos esses espíritos Que de alguma forma Vamos dizer Chega de uma gravidez Não planejada Indesejada Precocemente E ela está lá Não foi aquela Mãe biológica Mas está sendo Essa mãe Está exercendo A sua maternidade A sua função Materna Então Não tem Essa questão Essa regra De dizer Não teve filhos Está comprometida Não Depende Do que ela está Exercitando Do que ela está Planejando Do que ela está Fazendo aqui Em prol do outro Que é a grande Finalidade De estar A cada um Segundo as suas obras As suas obras Fechou o pensamento A gente pode Exemplificar Por exemplo Aquela mulher Que optou Por não ter filhos Mas é voluntário Numa creche Quantas e quantas mães Abandonaram Aqueles que ela está Cuidando ali agora Então ela não está Se isentando Da responsabilidade Preparando ninguém Pelo contrário Ela está se responsabilizando Pelo Para os abandonados Realmente Tudo que a gente vê Tem Tem um aspecto A ser levado em conta Existe Existe uma conexão Não está Não é uma coisa solta Não é uma conta solta Exato José E em relação Para a gente Passar para frente Por que a gente vê Muitas famílias Parecem viver Em um verdadeiro Mar de rosas Enquanto outras Vivem ali Em um verdadeiro Inferno astral Quando estão juntos Primeira coisa Que nós precisamos ver É a maturidade psicológica Desse casal Nós estamos tendo hoje Muita questão assim Daqueles Arrubos Vamos ter um filho É como se assim Vou casar Ter um filho Como se isso fosse Uma questão De eu comprar um objeto E eu esqueço Que eu ter um filho Tem responsabilidades Há toda uma mudança De dinâmica familiar Porque eu vou ter que Abrir mão de muitas coisas Que antes eu fazia Em prol dessa criança Que é totalmente dependente E muitas vezes Esses casais Eles não querem Abrir mão Querem continuar Com a mesma vida Ah, final de semana Eu estava nas baladas Aí chega uma criança E isso tem que ser modificado Porque se eu não tenho O que deixar Não tem opção Então é eu Que tenho que ter Essa renúncia Segundo Como nós estávamos falando São espíritos Que chegam Para resgates Se eu vivo Uma imaturidade Se eu vivo O que eu quero viver Tudo Estou tendo um filho Porque é dito Que quem casa Tem que ter filho Mas eu não parei Para pensar Nessa responsabilidade Nessa dimensão De que é ter um filho Não é só eu dar As necessidades materiais Tem toda uma questão Do afeto Toda uma questão Da convivência De ser presente Na vida Desse filho Então começa-se a criar Atritos Porque o filho Começa a ter uma demanda E exigir Desse pai Esse pai Não está preparado E aí vai surgindo Os conflitos Quando nós pegamos O mar de rosas Nós sabemos Que não existe O mar de rosas No sentido Não tem conflitos Não tem conflitos Não tem Tem Apenas a forma De administrar É que essa família Esses pais Estão tendo Uma maturidade Estão tendo Uma responsabilidade Estão tendo Uma visão De que Do seu papel Da sua função Não é eu dizer Só sim Para o filho Porque se eu disser Não ele não vai gostar De mim Mas eu dizer Eu não Quando é necessário Eu dizer Eu sim Quando é necessário Que eu não tenho Que me preocupar Quando o filho Diz eu não gosto Do adolescente Eu não gosto De você Tem problema Mas eu continuo Gostando de você Então hoje É como se Esses papéis Essas funções Dos pais De se direcionar De se dar Esses limites Estivessem deixando Esses pais Acuados E aí Entrega-se Às redes sociais Às internet E essa educação Na minha época A gente chamava Educação Do lar Educação familiar Que era dado Pelos pais E está sendo Relegado A terceiros À escola À creche E o seu Direcionamento Enquanto autoridade Não é autoritarismo Mas é autoridade O exemplo Como deve ser Eu não grito você Porque você está me gritando Então isso Nós estamos Perdendo Na grande maioria Dos novos familiares Daí As grandes Contendas Que nós estamos Encontrando Nas famílias Você tocou Num ponto Chave Que eu acho Que é Um mal social Que tem se desenvolvido Um bom tempo atrás Eu fui professor Na escola pública E por muitas E por muitas vezes Conversando com os Colégios A gente chegava À conclusão De que Há essa Terceirização Os pais Querem que a escola Eduquem os filhos Quando na verdade O papel da escola É instruir Os filhos Papel da educação É pai E mãe E os familiares Como você falou No começo Na questão Lá da Constelação Dos achos Que estão em volta Os filhos Os avós Os irmãos Os primos E hoje em dia Os pais querem Que a escola Seja responsável Pela formação Moral Daquele ser Né E antes Você também Me fez lembrar Em relação A passagem de Gonçalves Quando ele Conta a história Que Se desentendeu Com a mãe E disse Que ia sair de casa Que não amava mais a mãe Que não queria mais Falar com ela E que bate a porta E tal E a mãe diz Você não tem que gostar de mim Você tem que me respeitar Você me ama se quiser Agora Se eu respeito Eu exijo E aí Ele afirma Que Aquela Diz Aquela forma Da mãe Reagir Ao que ele Estava promovendo Em nenhum aspecto Em nenhum momento Fez com que Hoje Tivesse comprometido A relação De mãe Filho E muito menos O respeito E o amor Que ele tem Pela mãe Só que A gente vê Exatamente o contrário Hoje Como você estava falando A questão De sempre dizer sim Sempre ser passivo Ao filho Muitas e muitas vezes A gente Põe a ruir Aquela educação Que tentou construir Por uma vida inteira É interessante Você colocando Eu estava Atendendo Uma mãe Na escola Com a filha Um grupo E ela me falando De alguma coisa E quando a gente Foi conversando A importância De nós termos Critérios E regras Estabelecidas No grupo familiar Então a criança Tem 10 anos E ela tinha criado Um facebook Para a criança Apesar da idade Ser 13 E quando ela foi Relatando os problemas Foi dizendo Veja só Você fez o que? A criança tem 10 anos E você quebrou Uma regra Para atender O problema É que Para você Que é adulto Quando você age Você acha que isso é Besteira Mas não é Porque para você Hoje Estar cobrando Isso que você Está querendo Dela hoje Que é Seguir algumas Regras Que são estabelecidas Dentro da casa Mas quem foi Que primeiro Me respeitou A regra É uma atitude Bem simples É o exemplo Porque ela Não Você não pode É só com 13 Quer dizer Isso são critérios Que você vai dando Ou não Vai ficar com raio Vai Mas não É uma regra Na hora que eu burlo Essa regra Eu estou dizendo Para o que? Para um pré-adolescente Você pode burlar Você pode fazer E depois eu tenho Com que autoridade Com que respeito Eu vou cobrar Então É complicado Hoje Essa relação Dos pais Porque eles não estão Querendo dar Os limites Se ausentam Por vários motivos Existe esse Distanciamento Afetivo Aí eu quero Compensar Permitindo Tudo Que esse Tudo Não vai Preencher Esse vazio Ou seja A gente vai Criando Na cabeça Do filho Da criança Do Adela A ideia A ideia De que o mundo Tem que se adaptar A ele E não Ele é o mundo Não é isso? Mas Passando um pouquinho Para a família Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre a importância Das Diversidades De família Para a evolução Do Espírito Nós sabemos Que hoje Nós temos As famílias Pai, mãe e filhos Temos as famílias Só mãe e os filhos Só pai e os filhos Duas mães e os filhos Dois pais e os filhos E assim Sucessivamente A primeira coisa Que a gente Precisa entender É que A família Ela é uma instituição Social E como instituição Social Ela é histórica E ela muda No tempo É muito Eu acho isso Muito pertinente Porque lá no livro Dos espíritos Ele não pergunta Qual o modelo De família Ele não fala Em modelo de família Ele traz Essa instituição E a importância Da família Dos laços afetivos Que se nós Não tivermos a família O egoísmo Irá Prevalecer Porque o modelo Ela vai dando De acordo Com a época Então nós estamos Passando por Transformações Transformações De modelo De família Mas o que fica De essencial É a convivência No fundo A questão da família É trabalhar As relações Afetivas Então nessa perspectiva Nós vamos trabalhar A diversidade O diferente O respeito A tolerância Porque somos Porque somos Todos Diferentes Nós somos Criados Simples Ignorando E temos O nosso processo Evolutivo Vamos estar Sempre Nas relações Familiares Núcleo Mais primário E nas outras Relações Lidando com Espíritos Em escalas Evolutivas Diferentes Uns mais Outros menos Então é esse O grande Aprendizado De respeitar O diferente Aquele que tem Uma capacidade Intelectual Aquele que já tem Uma capacidade Artística Musical Cada um Com a sua Potencialidade De forma Diferente E a gente Aceitar O diferente Posso não Concordar Com algumas Coisas Ou com muitas Coisas Com poucas Coisas Mas eu tenho Que aceitar Porque é a Diferença Que faz Que nós Passemos A Tolerar O outro E é o que nós Vemos Justamente O contrário No que nós Estamos Invenciando A intolerância Hoje Permeia Todos Todos os ângulos Parece que é um Contracenso Quanto mais Se chama Para as Minorias Parece que a Coisa Acontece De forma Diferente Enquanto nós Não entendermos Que somos Todos iguais Porque somos Espíritos E precisamos Ser respeitados Não pela minha Cor Pela minha Religião Pela minha Orientação Sexual Mas porque eu sou Um espírito Encarnado Eu sou Aquele cidadão Que merece Ser Respeitada Isso Independente De opção Sexual De posição Social De religião De qualquer Qualquer coisa Do ser humano É isso Josi Eu queria saber Também Em relação Como a gente Falou A família Normalmente Ela é composta Por espíritos Que muito se afinam E espíritos Que trazem Muitas divergências Entre si E levando-se Em conta Esses espíritos Divergentes Que muitas E muitas Vezes Já tem um histórico Pretérito Bem Amorçado Bem Complementador Como é que a gente Vai fazer com que Essas divergências Se atenuem E ali Diante de tanta dificuldade Se sobressai Um filho Esse ciúme Esse ciúme Em relação Em relação Aos pais Ele sempre vai achar Que tem um pai Que prefere O grande Divisor Vai ser De como o pai Vai lidar Com isso Espiritualmente Falando Nós sabemos Que ali vai ter Aqueles espíritos Que eu tenho Afinidade maior Então vai haver A tendência De eu amenizar De eu Proteger mais Aquele outro Que já me enfrenta Porque seja Aquele espírito Que nós temos As contendas Maiores As rivalidades Os nós Maiores Então é aquele Que eu já vou ser Mais ríspido Vou estar ali O tempo todo Cobrando Então Entra esse papel Dos genitores Seja o pai Seja a mãe De ter Esse olhar Para administrar Esses conflitos Porque senão Eles vão Persistirem Porque a gente Que está lá A gente vai ter Sempre essa percepção Ah, porque Meu pai gosta Mais de fulano E se isso For alimentado Pelos pais E nós vemos muito É, seu irmão Estudioso Você é vagabundo Mesmo Então isso Vai estar sendo Acirrado Mais ainda Porque a gente Vai estar Sempre comparando Um Em detrimento Do outro E aí nós temos Que entender Que são Espíritos Com evoluções Diferentes Aprendizados Diferentes Aquele que é Mais compreensivo Solicitar A compreensão Para ajudar Esse outro Que está Com mais dificuldade Então É um diálogo Que vai ter Que prevalecer Porque se eu Vier no Autoritarismo Se eu Vier querendo Impor Isso aí Aquele que é Mais cordato Vai aceitar Mas o outro Que é aquele Que nós temos A contenta É esse Que vai me Enfrentar E é esse Que vai Desestabilizar Toda a dinâmica Familiar Porque aí ele Passa a ser Aquela constelação Que está Destuando Então ao invés De eu agregar Eu estou fazendo O que? Eu estou cada vez Mais criando As arestas E aí a gente Vê a importância Do pai Na mãe Da condução Desse núcleo Familiar Josi Para a gente Fechar o nosso Papo de hoje Eu queria que Você abordasse Um pouquinho De uma das Temáticas Que para mim É O ponto De partida De muitos Problemas Da sociedade Atual Que é A depressão A gente Sabe que A depressão É consequência De muita coisa E causa De várias Outras E aí Qual a importância Do seio familiar Para esse paciente Depressivo Como é que a família Pode ajudar Bem Nós sabemos Que as instituições Vai ter os profissionais Vai ter as terapêuticas Mas Eles estão Em um determinado momento Com aquele paciente A rede Realmente Que vai funcionar De apoio Porque tem um vínculo Aí Apesar de estar Desgastado Está abalado Como nós queremos Colocar É o vínculo Familiar Esse vínculo Afetivo Então É essa rede Familiar Nessa estrutura Que aí Entrando Os pais Os irmãos Sobrinho Parente Porque para lidar Com essa situação Até porque Uma das grandes Consequências Da depressão É o suicídio Então Para o núcleo Familiar Ou um membro Daquela família Lidar Sozinho Com aquele Aquela pessoa Que está adoecida Ela vai também Adoecer Então tem que ser Uma rede Familiar Esse vínculo Afetivo Ela tem que Prevalecer Todos Pai Mã Irmãos Sobrinhos Prêmios Parentes Quem estiver Próximo Para que Não só A rede lá De profissionais De técnicos Que vão estar Fazendo a sua função Mas que não tem Esse grande Vínculo Afetivo Que a família Tem porque foi Construída Desde lá Do início Apesar de ter Sido rompido Abalado Por algumas Situações Mas é ainda Esse núcleo Que ele falece E aí a gente Começa a entender A grande Importância Do afeto Hoje se fala Muito na Inteligência Artificial Do robô Substituindo E eu Me questiono Até que ponto Às vezes Daqui vai tomar O lugar Do humano Mas existe Algo Que foi Um experimento Que foi Do século Vinte Que foi feito Que era Um macaquinho Então Foi dado Era Se colocava Uma boneca De arame E uma boneca Com Feutro Ele tinha fome Ele ia se alimentar Na do arame Ele comia Mas quando ele Terminava Ele comia Para a boneca De feutro Porque é justamente É o afeto Esse calor Essa Traduzindo Essa suavidade Que o afeto Traz Então quando a gente Fala Da inteligência artificial Fico me questionando O robô Ele vai Estar programado Para responder Aquilo que está Dentro das probabilidades Tudo aquilo Que sair Fora Da Probabilidade Que são Os algoritmos Algoritmos Pronto Eu sou Então tudo que sair Daquilo Ele não vai ter Como lidar Então Me questiono Até que ponto Poderemos Substituir Nesses vínculos Afetivos Que é Esse contato Esse toque Essa energia Até que ponto Realmente Seremos Substituídos Pela inteligência É uma reflexão Um questionamento Que eu deixo Para todos nós Levando em conta O Ambiente familiar E principalmente O seio materno Eu acho que isso Nunca vai acontecer Porque Você vê uma criança Chorando Desesperadamente Sem motivo aparente E a mãe pega no colo Da criança Calma Não tem Explicação Lógica Roboticamente Falando Que vem a substituir Esse afeto Está um Blaminho Morreu aí Josi Chegamos ao final De mais um ponto a ponto Novamente Agradecendo Seu carinho E sua presença Certo A gente só tem Realmente Que agradecer A sua parceria E deixando um abraço A todos Que fazem parte Da nossa Que nos acompanham Pelas redes sociais Esperamos Realmente Ter respondido Algumas perguntas E ter Ajudado A construir Uma ideia melhor Dessa constituição Familiar É verdade Um beijo imenso Para todos Vocês Que possamos Trabalhar ainda mais Essa convivência Familiar Que ela é fundamental Para sermos Espíritos melhores Amanhã Obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo Ponto a Ponto